Em sua quinta edição, a Copa Sindipal de Futebol Society chega ao final, com o jogo decisivo entre as equipes do Sindicato dos Policiais Civis e a equipe dos aposentados da Polícia Civil de Alagoas. Em um jogo disputado, ambas as equipes buscaram a vitória para ganhar o troféu. Com o resultado de 2x1 para a equipe do Sindicato, o Sindipal vence o jogo e sagra-se campeão do torneio no ano de 2016. Como foi participar da quinta Copa do Sindipal? Como sempre, é gratificante participar não só da Copa, mas todos os sábados nós estamos aqui prestigiando. Então isso é mais um complemento, mais um momento de compartilhação em que nós trazemos nossos familiares, nossos amigos e fazemos aqui uma interação social. E para o próximo ano? Já vai começar a preparação? Como é? Não, assim, hoje se encerra o ano da gente aqui, os eventos esportivos do Sindicato. Nós tínhamos uma parada e só retornamos a partir de fevereiro, mais ou menos. Então, a partir de fevereiro a gente começa com o nosso jogo de integração aqui, que é todo sábado, a partir das 9 horas. E é dentro disso que nós vamos chamar os nossos companheiros para fazer parte das nossas equipes. Com certeza, seremos campeões. Perdemos o primeiro ano, o segundo ano fomos campeão, fomos campeões do torneio do Dia dos Pais e hoje fomos vice. E como foi participar da quinta Copa do Sindipal? Para mim foi maravilhoso, foi maravilhoso porque nós perdemos outro jogador que saiu do nosso time e conseguimos outros jogadores e superamos o déficit que nós tínhamos de jogador e chegamos à final. Sobre a organização do campeonato? A organização do campeonato eu achei boa, não foi tanto quanto o ano passado, mas também valeu a pena. Quero até aproveitar e parabenizar a diretoria e os organizadores da festa, do evento. Em primeiro lugar, boa tarde. Mais uma vez, para mim é uma satisfação enorme participar dessa Copa, porque é uma organização que faz desse evento uma reunião familiar entre os profissionais. A emoção de ver uma confraternização dessa, homenageando aqueles que se foram em serviço, para mim é uma satisfação. Apesar de morar em outro estado, já me sinto alagoano já, já me sinto alagoano, entendeu? E faço um grande expulso para chegar aqui, mas vale a pena. Aqueles que não participam, que venham participar, que é muito bom, é muito importante essa confraternização antecipada de final de ano. No evento, foram feitas várias homenagens a policiais civis falecidos, que integravam a corporação. Depoimentos de familiares e de colegas de trabalho fizeram memória à vida e à luta dos policiais que já partiram. Agradecer, agradecer, obrigado a vocês por essa homenagem e eles são dignos dessa homenagem. Obrigado a todos. Bom dia a todos, bom dia ao pessoal da TV Com. Olha, essa Copa, todos os anos o Sindipol se supera. É uma Copa que a gente organiza com muito carinho. Toda a diretoria do Sindipol se empenha em trazer o melhor para o policial, para o entretenimento. Já é um evento de tradição. Já é a quinta Copa aqui no nosso clube. Já houve várias outras em outro local. Mas no nosso espaço é a quinta Copa. E esse ano, como sempre, nós superamos mais todas as metas e todas as expectativas. Os familiares dos policiais civis foram homenageados pelo Sindipol, através da entrega de medalhas para os atletas que se destacaram na competição. Após as medalhas, foi entregue a taça de campeão ao time do Sindipol. E os atletas se confraternizaram no encerramento do torneio. Então, não houve problemas durante os jogos. Não houve maiores complicações médicas. Ninguém saiu mais contundido. Então, não houve problemas. Então, foi uma vitória. Saiu tudo normal. E entendemos que fomos vitoriosos. E a categoria se integrou e se confraternizou mais uma vez. Sabemos que o Sindipol está em pleito pelas reivindicações de melhoria de salário. Então, quais são as ações que o sindicato vai fazer a seguir? Na verdade, estamos aí esperando uma reunião, que o governo chame o Sindipol para a gente sentar e tentar negociar a nossa valorização de nível superior. Estou aqui com o Josi Mamelo, presidente do Sindipol. E a minha pergunta para o presidente é se o evento atendeu a expectativa do sindicato, o evento da Copa de 2016. Sim, atendeu sim, porque teve seis equipes inscritas. O evento, com toda a estrutura, foram mais de dez partidas. Tudo correu como planejado. E, mais uma vez, foi um sucesso a quinta Copa Society do Sindipol. Como todos os eventos da diretoria de esporte do Sindipol, esse evento foi mais um que convidou com um grande sucesso. E, nessa Copa, homenageamos a família do Clério e também do Pedro Patriota. O sindicato está em pleito com reivindicações com o governo. Quais são as ações que o sindicato vai tomar com as medidas a partir de agora? A gente vai tentar, junto com alguns autores, uma audiência com o governador, para que, de uma vez por todas, a gente feche essa negociação, essa proposta que o governo apresentou, mas a categoria rejeitou. A gente vai ter uma audiência com o governo.